Tá ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Luciano Santos. Tô aqui com o Mark Tawil. Daqui a pouco vocês vão entender a piada. A gente vai explicar pra vocês. O pessoal tá começando a entrar. Vamos dar um minutinho. A gente só vai testar aqui se tudo funcionou. Eu já tô vendo aqui que as pessoas estão entrando no YouTube. Deixa eu ver se tá tudo certinho também. Deixa eu ver você aqui no LinkedIn, Lu. Tá no LinkedIn. Cadê? O LinkedIn é lá em Simão agora, né? Aí, Simão. Tá entrando aqui. Boa. Legal. O pessoal já tá lá. Acho que tá entrando no LinkedIn também. Então, o pessoal tá entrando lá no LinkedIn. Estamos entrando aqui. Também no YouTube. A transmissão primária é pelo LinkedIn. Na secundária é pelo YouTube. Vamos dar um minutinho só pra o pessoal entrar. E a gente já começa com tudo. E você tá bem, Mark? Enquanto o pessoal tá entrando aí, tá tudo bem? Estamos na luta, né, Lu? Eu acho que é um momento desafiador pra todo mundo. Essa pandemia que não acabou, é bom que se diga, ela deixa a gente num modo, assim, de sobrevivência, muitas vezes, de ter que matar um leão por dia e desviar das antas. É mais difícil desviar das antas do que matar um leão por dia. Claro que no sentido figurado, né? O leão, porque as antas existem mesmo. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui trabalhando e lutando e seguindo a canção. E você por aí, como é que tá a expectativa do livro? Tá tudo bem. A expectativa tá ótima. Ninguém me contou que a parte mais difícil, mais trabalhosa, não é escrever o livro, é lançar o livro. É ali mesmo, né? Ali que tudo acontece. Tem que envolver um monte de gente. Mas tá tudo bem. Ontem eu tive um acontecimento muito legal. Ontem bateu mil downloads do capítulo aberto, né? Do livro, né? Os feedbacks têm sido muito bons também. Então, tô muito feliz. Tá tudo acontecendo como planejado, mas, lógico, tem muito trabalho ainda pela frente pra fazer esse livro chegar na prateleira. Mas tá chegando, tá chegando. Putz, uma vez eu ouvi uma frase do Boris Cazói. Era uma coisa assim. Eu falei, e aí, como é que estão as coisas, Boris? Ele falou, acho que tudo na mais perfeita desordem. Uma coisa assim. E é um pouco isso, né, Luciano? Acho que a gente vive... Tem um ditado judaico que diz o seguinte, a gente faz planos e Deus ri. Então, eu queria até, depois de perguntar, se você me permitir, esse livro nasceu na pandemia, porque eu sei que é um desejo antigo teu de escrever livro. Eu sei que é um desejo antigo teu de se lançar como autor. você é um escrevinhador, escriba, de LinkedIn, que eu sei que você se coloca assim também. Depois você foi ser colunista da HSM. Então, acho que você vem numa crescente, assim, de uns anos pra cá. E aí, acho que até abrindo o nosso bate-papo, independentemente das apresentações, eu queria que você contasse um pouco, porque o teu dia a dia é como diretor do Facebook. Então, imagino eu que você não fica ali criando conteúdo o tempo inteiro. Como é que nasceu essa vontade de escrever, primeira coisa, e se esse sonho de ter um livro foi acalentado, ou, como muita coisa aconteceu, se ele foi acelerado por causa da pandemia? Legal, Mark. Pouca gente sabe, tá? Mas eu sou formado em letras. E um dos motivos que eu me formei em letras é porque eu tinha vontade de ser escritor na época. Não com o que eu estou escrevendo hoje, Educação Corporativa, que é uma paixão que eu achei nos últimos anos, mas eu adorava Graciliano Ramos, gostava de edição. O Senhor dos Anéis, devorei em uma semana os livros. Eu sempre gostei muito de ler quando era mais novo. E aquilo me encantava muito. Eu tinha aquela vontade de passar a mensagem com escrever, com a escrita. E antes até de eu começar a minha vida corporativa, Mark, eu cheguei a fundar um site, chamava textolivre.com.br, que era para novos escritores, que a gente trocava alguns textos, escrevia alguns contos, poesia. E esse site chegou a ter milhares de escritores. É mesmo? Milhares de textos. E aí, lógico, veio a vida, eu precisei trabalhar, não tinha tanto tempo para dedicar para o site mais. Você sabe como é a internet, uma pessoa postou um texto ofendendo uma outra, criou um processo ali, não tenho mais tempo para lidar com isso. e acabei tirando o site do ar e colocando na geladeira aquela vontade de ser escritório. E aí, passaram-se quase 20 anos. Desse acontecimento, até agora, quase 20 anos. E há mais ou menos quatro anos, eu estava lá trabalhando no Facebook, tinha algumas vagas do meu time abertas. E eu falei, bom, vou no LinkedIn postar as minhas vagas. Aí eu fui lá postar as vagas. Deixa eu dar uma olhadinha nesse LinkedIn, que eu mal utilizo. Era uma ferramenta concorrente ao lugar que eu trabalho. E eu vi alguém dando um conselho profissional horrível para uma outra pessoa. Eu não lembro o que era, eu não lembro qual era o tema, mas era um conselho horrível. E eu fui lá e comentei. Falei, olha, não concordo com isso. Eu acho que é isso, isso e isso. Essa é a minha perspectiva. A gente pode considerar isso. E esqueci. Depois eu vi alguns alertas no meu celular e a minha resposta teve centenas de curtidas. Até mais que o post principal. Isso há uns quatro anos. E ali eu falei, poxa, eu tenho tanto conhecimento sobre... Era alguma coisa sobre carreira. Tanto conhecimento sobre carreira, sobre educação corporativa, liderança. Venho vivendo isso há muito tempo. Eu já estava ali flertando com treinamento de coaching. Depois me encontrei mentor. A gente não vai falar muito sobre isso hoje. Por que não dividir essas coisas que eu tenho em mim? E também juntar isso à vontade de escrever que estava em mim desde jovem. E aí nasceu o Luciano Responde. Na verdade, alguns meses depois, eu comecei a postar e as pessoas começaram a perguntar, 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 perguntar para mim. Luciano, como eu converso com o meu chefe? Como eu tomo essa decisão? Como eu faço aquilo? E eu comecei a conversar bastante e a escrever bastante. E aí nasceu o Luciano Responde. E faz mais ou menos quatro anos que eu estou nessa jornada. Agora, escrevendo quase que todos os dias nas minhas redes sociais. E ali foi o início de tudo. Responder uma pessoa que eu discordei no LinkedIn e a vontade de compartilhar o que eu tinha aqui dentro de mim. É muito legal. Estou com o Josh aqui que está fazendo algum barulho. Você me perguntou. Vida real. Imagina. Não estou falando nenhum. Pode pôr no colo. Dramas reais. Olha lá. Hashtag dramas reais. E aí... Só que você vai comprar um livro e está tudo bem. E como é que funciona? Porque assim, hoje em dia, você lançar um livro, você tem mil maneiras. Tem gente que paga para lançar o próprio livro. Eu sei que não é o teu caso. Tem gente que faz um contrato só para o livro online. No teu caso, quando a gente fala de um livro que é editora a gente, que é uma baita editora, Robert Chinachique, uma editora super conceituada, que bomba no Brasil, nos aeroportos como um todo. Como é que funciona esse teu trato com a gente? Você está lançando online, as pessoas podem baixar. O livro é físico também? Boa. Tem muitas maneiras de lançar um livro, Mark. A que eu decidi foi um híbrido. Eu poderia... A editora a gente tem algumas formas de você lançar. E eu decidi que eu queria o livro completo. Desde o começo, eu queria lançar um livro completo. Eu estou namorando a ideia de lançar um livro há uns três anos. Quando eu realmente engajei nas redes sociais, as pessoas começavam a me perguntar poxa, você tem um livro? Você vai lançar um livro? Você vai falar mais sobre isso? Nossa, isso poderia ser um bom tópico para um livro. Aí eu peguei e namorei, namorei, namorei com essa ideia. Há uns dois, três anos, já comecei a preparar esse material. Então, eu separava os meus materiais meio que de forma organizada por tema. E chegou agora a editora a gente de um curso, que é um curso chamado Best Seller. É super legal. Eu fiz esse curso. E que é uma metodologia para você poder escrever um livro dentro de um formato que eu adorei. Eu falei, quer saber, agora é a hora. Tirei uma licença de um mês do trabalho, sentei a bunda na cadeira e durante um mês peguei todo o meu material, reescrevi algumas partes, escrevi partes novas e nasceu o livro. Então, o livro vai ser completo. Ele vai ter a versão e-book, vai ter a versão física, ele está em pré-venda agora, está em várias lojas, você encontra, é só jogar no Google lá o título do livro, seja egoísta com a sua carreira. E sim, lógico, né? Eu não tenho ele ainda, eu tenho a capinha aqui impressa, ó. Pois é. Eu achei o título muito provocativo, porque, cara, tudo que você não pode ser hoje é egoísta, concorda? Mata o teu networking. Só, só, encosta a porta para mim, por favor. Você ser egoísta mata o teu networking, você ser egoísta te impede de crescer, vai contra todo e qualquer discurso de gentileza, de generosidade. Então, ser egoísta com a carreira... Um minuto. Eu preciso de silêncio. Estou no meio de uma live. A vida ao vivo, como ela acontece em todos os lives do Brasil. E quando você coloca, seja egoísta, seja egoísta com a tua própria carreira, cara, é um negócio assim, o que ele quer dizer com isso? Então, é um título muito provocativo, que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente. Então, primeiro, explica para a gente, antes até de falar do livro em si, como nasce um título desse e, sobretudo, se você não teve medo de colocar uma coisa tão forte, que é seja egoísta. Bom, Marcos, você me conhece, você me segue nas redes sociais também, a gente toca alguns figurinhas. Então, você sabe que medo... A gente toca até múltiplo. Até múltiplo. Medo, desafiar o sistema, uma pitada de rebeldia e um pouquinho de choque não são problemas para mim. Vamos lá. desde o início. Faz quatro anos que eu produzo conteúdo sobre educação corporativa, Marcos, e a maior parte de carreira. E não só eu produzo conteúdo, eu dou mentorias, eu já falei, eu já mentorei mais de mil pessoas e falei com milhares de pessoas, escutei milhares de depoimentos, desabafos. E, durante todo esse processo, eu tive dois insights. O primeiro insight é que o mundo corporativo, e bem diferente da bolha que eu vivo, UOL, Google, Facebook, diferente da bolha que eu vivo, o mundo corporativo, ele é um lugar de muito sofrimento para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas passam por sofrimento, ansiedade, medo, não sabem qual tomado, diversas moléstias no ambiente de trabalho. É a maioria mesmo, não é? Ah, não, a maioria, tem muitas pesquisas com relação a isso, eu fiz uma consulta também, a maioria das pessoas não são felizes e sofrem algum tipo de ansiedade ou sofrimento pelo trabalho. Esse foi o meu primeiro insight. Com todos os tipos de coisas, um chefe carrasco, uma cultura ruim, explorar, todos os tipos de coisas que a gente escuta todos os dias, principalmente para quem está lá no LinkedIn. Esse foi o meu primeiro insight. O meu segundo insight, e principalmente nas mentorias e nos conselhos que eu dou para as pessoas, é que com um pouco de educação corporativa, a gente pode ter uma carreira muito mais leve e, por que não, mais feliz, sem sofrimento, sem ansiedade, sabendo tomar decisões, quebrando mitos, coisas que a gente carrega, verdades que não fazem sentido. Dá. Com um pouco de educação, entendendo um pouco como isso funciona, dá. Esses foram os dois insights que eu tive. E por que eu falo seja egoísta com a sua carreira, Mark? Porque, para a maioria das pessoas, elas não chegam nem perto disso. Elas não pensam, elas precisam tomar uma decisão, precisam considerar alguma coisa para o trabalho, elas vão pensar no pai, no chefe, no mercado, 20 pessoas ali na fila antes de elas pensarem nela. Então, eu fiz essa brincadeira. Na verdade, eu fiz essa provocação, que é o quê? Seja um pouco egoísta com a sua carreira. Eu sei que é exagerado, mas você precisa de um exagero para pensar na sua carreira. Você precisa de uma urgência. Porque se você colocar como o protagonista o centro da sua carreira, um monte de coisas boas vão acontecer. Então, ser egoísta com a sua carreira nada mais é do que se colocar como o centro com o que diz respeito à sua carreira, como ser o protagonista dela, como ser um personagem ativo e não passivo como a maioria das pessoas são. Excelente. Eu gosto muito desse conceito, porque muita gente fala seja protagonista da sua própria vida. Tudo bem, você já é. E se sua vida for uma merda, você é um protagonista de uma vida merda. E merda não tem nada a ver com dinheiro ou não dinheiro, sucesso ou não sucesso. Você sabe disso, né, Lu? Mas o que me chama atenção aqui, e eu gosto muito dessa tua visão, é que a gente, infelizmente, se entrega mesmo na mão do outro, o tempo todo. A gente realiza os sonhos do outro. Um filho que realiza o sonho do pai, um pai que domina a vida do filho porque ele não conseguiu realizar, então ele põe todas as expectativas na mão do filho. A esposa, como você falou, que se anula pelo marido e vice-versa. Então, você tem muitas nuances. E eu me lembro, antes até de a gente entrar no livro, que a gente foi almoçar quando o mundo era mundo, e você falou que você guarda muito as perguntas que as pessoas te fazem e como um xiita que você é, você criou meio que um banco de dados. Eu sei que isso aqui é um bastidor, mas eu acho importante falar. Ou seja, você trata esse tema da vida dos outros com muito zelo, né? E por quê? O que você quer com isso? Se quando você fala, porra, eu recebi, sei lá, uma pergunta de uma mulher do interior de Goiás que está me falando sobre gravidez e carreira. Tipo, a última coisa que você tem que guardar na tua vida é isso. Por que você guarda essas respostas? O que você faz com elas? Eu acho que tem um pedaço que eu nunca vou conseguir explicar, Marcos. Eu tenho um fascínio pelo comportamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Eu adoro isso. Eu adoro ver que as pessoas respondem a estímulos, reorganizações, pessoas difíceis. Eu gosto, tenho uma curiosidade intelectual com relação a isso. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, assim, até um pouquinho místico, eu sinto como se eu tivesse uma missão, Marcos. Legal. desde cedo, desde o começo da minha carreira, as pessoas sempre me procuraram para pedir um conselho, para me contar o que estavam fazendo, para pedir uma perspectiva, uma opinião, o que eu faria. Isso sempre foi muito natural para mim. Isso intensificou muito desde que eu comecei a produzir conteúdo. Quando eu falo meu livro, meu livro, meu livro, sério, eu falo isso do fundo do coração. Às vezes eu falo, poxa, não é meu. Esse livro, ele me foi dado. Eu só fui um veículo para colocar esse livro. Lógico, tem as minhas palavras, o meu talento, a maneira de escrever, mas ele foi me dado. Então, muito do que está ali, 70, 80% do livro, as pessoas dividiram comigo. E elas dividiram tantas vezes, Marcos, que comecei a construir uma história. Então, eu trago, quando a gente falou lá do Seja Egoísta com a Sua Carreira, eu trago muitas histórias no livro. E algumas me marcaram. E tem uma história de um rapaz, ele trabalha... Não, peraí, calma. Você está muito rápido. Então, vamos lá. Já falamos, então, do livro. Vamos. falando desse teu lado, que eu acho que é super interessante, mas agora eu queria entrar, vamos entrar no livro pelo começo. Então, primeiro me conta, até das histórias, antes disso, me conta a construção do livro no sentido de... Como é que ele está dividido? Porque você tem respostas quase que diárias para angústias. Você tem reflexões, você tem haters, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, e você tem também, hoje em dia, muito mais posicionamento político. Você tem um viés não vou chamar de viés, mas você tem uma verve que te faz se posicionar. E a gente sabe que quem se posiciona toma na cabeça. Eu sei como é que é, você sabe como é que é. Mas o livro mesmo, ele é o que exatamente? São mini-respostas, são páginas grandes. Como é que está construída essa obra? Longe disso, Marco, não tem... O livro não é um manual de perguntas e respostas, de jeito nenhum. O que eu fiz para criar o roteiro do livro? Primeiro que levou três anos para eu determinar a estrutura dele, e quando eu terminei, eu já estava arrependido porque tem mais coisa para colocar, e eu me dei conta que não adianta. O livro nunca ia acabar se eu sempre quisesse procurar a melhor estrutura. Então, em vez de ter uma pergunta e uma resposta, o que eu fiz? Eu trabalhei por temas e histórias. Então, por exemplo, um dos temas do livro, não é nenhum capítulo, um subcapítulo, como gerenciar o seu chefe. Por que eu trouxe isso? Como gerenciar o seu chefe? Eu falo que é muito importante você aprender a gerenciar o seu chefe, como você pode fazer isso, e eu trago uma história para ilustrar o que mal pode acontecer ou como a sua carreira pode sofrer uma consequência se você não souber fazer isso. Eu falo isso sobre feedback, eu falo isso sobre planejamento, eu falo isso sobre felicidade. Então, eu trago uma série de histórias. Por quê? Porque não é uma pergunta e uma resposta. É um tema e 50 respostas. Porque aquele produto final que eu trouxe, ele já é a unificação de 50 respostas para o único tema que eu tive. Então, eu fui juntando, juntando, juntando. Eu respondi aquela primeira pergunta múltiplas vezes e eu criei um produto final para falar sobre aquilo, não em forma de resposta, descrevendo com história. Para o Gustavo. Então, por exemplo, é como se fosse... Sabe aqueles artigos que vão, 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 vão... Aí, no final, tem uma conclusão que é brilhante? Você traz praticamente a conclusão brilhante. Você pega como se fosse um grande emaranhado de ingredientes e você faz o melhor bolo que você podia fazer, mas meio que final. E para abrir um campo de consciência na cabeça da pessoa. Ela faz disso o que ela quiser? Tem mais ou menos isso? Adorei, Marco, porque é assim que eu abro o livro. No capítulo introdutório que está, inclusive, gente, está disponível para download. Eu deixei o endereço passando aqui. Já teve mais de mil downloads. Só ontem teve mil downloads. Já tem dois mil downloads no total. Quem estiver curioso, gratuito, sem pegadinha. Pode baixar lá. O download é gratuito, mas o livro é pago. O livro é pago. A degustação é gratuito. Baixa o primeiro capítulo só. E quem sentir que tem que comprar o livro, vá lá e compre. Legal. E foi interessante você falar, trazer essa questão da receita, Marco, porque eu abro o livro falando sobre isso. O livro não é um manual de dez passos que eu tenho que seguir. Não. Eu falo que o livro é uma série de ingredientes que você pode pegar, jogar na panela e fazer o seu próprio prato. Nossa, eu juro que eu não li. Juro por Deus. Essa parte eu não li. Eu abro assim, fazer o seu próprio prato. Duas coisas. Você não tem que usar todos os ingredientes, mas você vai ter que cozinhar. Se você não pegar e não cortar lá os vegetais, não pegar o tempero, não colocar na panela, não vai funcionar. E isso entra dentro do protagonismo, dentro de ser egoísta com a sua carreira. Você precisa ter a ação. tem uma frase na Matrix. Eu adoro Matrix, tá? Adoro. O 4 vai ser no dia do meu aniversário, 16 de dezembro, que eu vou fazer 48. Sou bem mais velho que vocês. Tem quantos anos, Luciano? 44. Bom, na margem de erro do Ibope, a gente está igual. Dei uma frase que é assim. Eu posso te mostrar a porta, mas você que vai ter que atravessar. E é mais ou menos isso, né, Luciano? Não tem fórmula mágica, não tem fórmula pronta. Quer dizer, a pessoa pega o livro e ela lê e ela aplica o que ela tem, o que ela achar que deve. E ela faz o que ela quiser com aquilo. Isso também entra um pouco no conceito de autorresponsabilidade? Muito, Marque, muito. Não só auto... Acho que são duas coisas. Um sim, autorresponsabilidade. Você precisa ter protagonismo. Então, vamos lá, um avatar muito comum, um perfil muito comum de se pegar. Ah, minha vida é uma porcaria, eu não consigo fazer nada. Não consigo tocar de emprego, o emprego é uma porcaria. Ah, legal, o que você fez para mudar? Não, minha vida é uma porcaria, eu não consigo fazer nada, tá? O que você fez para mudar? Ah, minha vida é uma porcaria. E eu falo que as pessoas, Marque, é impressionante isso. E elas não percebem, elas não percebem. Elas ficam como se estivessem numa névoa. Sim. Elas não conseguem enxergar. Então elas falam, eu estou numa névoa, eu estou numa névoa. Elas falam, peraí, onde eu estou? Deixa eu olhar para o chão, deixa eu sentir ao redor. Você me lembrou, sabe o quê? O curso da Conquer. Eu falei exatamente isso, eu falei, quando você está no meio da turbulência, quando você está no meio do nevoeiro, o que você faz? Você aquieta, você aquieta e você começa a ouvir. Você é um baita ouvinte, né Luciano? Como é que você exerce a tua escuta? Sempre foi assim? O menino Luciano, o adolescente Luciano, você sempre foi o cara da escuta? Coisa nenhuma. Eu era, eu já fui estourado, impaciente, micromanager, já passei por tudo. Só que, uma coisa que eu sempre tive em mim, Marque, é reflexão. Eu falo que não tem problema a gente errar. Ontem mesmo, eu dei um treinamento sobre liderança, a gente está falando sobre o líder perder a paciência, gritar, ser rude em certos momentos, não ter paciência. E não tem problema isso acontecer, o problema é se isso tornar um hábito. Então, eu fui muitas coisas na minha vida, só que eu não permiti que isso se tornasse um hábito. Quando isso se tornou um hábito, eu fui agraciado de ter muitas pessoas ao meu redor que me deram feedback. Muitos bons feedbacks para eu falar, opa, eu não posso mais fazer isso. Você é um cara que faz muito feedback, você é um cara que é... É, você ama feedback, eu sei disso. Agora, é possível aprender ao longo da vida? Porque assim, a gente está falando de um cara que é você, mais iluminado, no melhor sentido da palavra, um cara que não é fácil, sabe que não é fácil, mas é um cara que respeita. Quando eu digo não é fácil, não é pudim. O cara bota o pau na mesa quando precisa, que é ótimo. Mas agora, você é um cara analisado, você é um cara que, puta, você se percebe e tal. E às vezes não é assim. Aliás, muitas vezes não é assim. Para uma pessoa que não tem ainda, ainda, esse grau de consciência e tal, dá para ter, ou seja, se eu fui um chefe tóxico durante muito tempo, eu consigo, pode, mais com isso aqui, eu consigo, por exemplo, chegar a um determinado momento da vida e falar eu quero mudar, eu vou mudar, eu tenho 43 anos, sempre fui um cara difícil, reputadamente um cara tóxico, mas um belo dia resolvi mudar. É possível? 43, não é 44. Totalmente, Marque, eu acredito que é totalmente possível, sim. Lá dentro, Tem muitos caminhos para chegar lá, Marque, tem muitos caminhos para você mudar. Eu falo que, principalmente se você é um profissional que está cristalizado, com muitas coisas cristalizadas ali, hábitos, manias, uma percepção, muito boas, vícios, ter um terceiro olhando para a gente. Um dos capítulos do meu livro fala muito sobre mentor, sobre procurar pessoas ao seu redor, e o mentor não é aquele cara que custa mil reais, quinhentos reais, cêzentos reais, não, o mentor pode ser o seu pai, um tio, um colega de trabalho, preferencialmente o seu líder, se ele tiver hábito para isso, colegas, muita gente pode ser o nosso mentor na nossa vida. E você não pode ser profissional, necessariamente? Absolutamente não. Eu acho que, lógico, se você quer fazer um trabalho um pouco mais rebuscado, com objetivo e com profundidade, poxa, procura um profissional, se você puder pagar, procura um profissional, talvez seja muito bom. Mas você pode ter micos mentores. Você mesmo, Mark, pô, Mark, cara, eu preciso fazer isso aqui, a gente toca com as mensagens, é uma micromentoria que você me dá, putz, você não fala com essa pessoa, fala com essa pessoa, fala com esse cara para tirar foto, puxa, olha por esse ângulo, isso é uma micromentoria, e eu sempre fui, é muito aberto. Se inscreve sobre isso, você faz micromentoria, você fala... Muito, já fiz, já perdi a conta. Não, e você fala disso, você tem uma hashtag micromentoria, você tem umas coisas, como é que é o teu processo criativo para a rede social? Porque, cara, você é um cara do Facebook, que foi do Google e do UOL, e foi premiado pelo LinkedIn. E eu me lembro, quando a gente almoçou, eu falei, Luciano, cara, você bomba demais, você devia ter uns 140 mil seguidores, uns 200 mil a menos. E eu falava, cara, mas você bomba demais e tal, você acha que um dia você pode ser premiado pelo LinkedIn? Você falou, não sei, não sei, mas acho que não, né, porque, pô, de um jeito ou de outro, é estranho, no final das contas, um profissional, profissional de uma rede, você não é um colaborador, você é um profissional, ser premiado. E o LinkedIn foi lá, e te premiou, o que é muito maluco, né, e legal, e legal. Então, eu queria saber de você, como é que é teu processo criativo? Porque hoje eu vejo também que você voa no Instagram. O Instagram, tudo bem, né, que é do seu chefe, o Marques Oqueirei, mas, você conseguiu também se estabelecer, eu me lembro dos primeiros Luciano Responde, dos primeiros, e era um ok, tipo, e hoje, cara, bomba, quer dizer, você conseguiu estabelecer o conceito de Luciano Responde. Como é que é teu processo criativo? Boa, Marques, isso é super importante, vamos conversar um pouquinho disso. Olha, eu não preparei nenhuma pergunta por escrita, nenhuma, hein? E o processo criativo, ele é, o meu processo criativo deu à luz o livro, né, eu vou aumentar bem isso, deixa eu só, Marques, vou fazer uma pausa estratégica aqui, porque tá chovendo comentário, né, tem um monte de gente aqui. Desculpa, se eu fosse falar, vou fazer uma pausa estratégica pra fazer xixi. É, tem pergunta aqui, ó, a Grazi, muito top, obrigado Grazi. Não, achei que você fosse falar, vou fazer um xixi. Ah, não, não, aqui, Rogério, parabéns Luciano, é curioso para ler, aqui o Nicolas. Mostra a capa aí. Obrigado pelo convite, parabéns pra mim, essa é a melhor escolha, parabéns pra dupla, obrigado. Obrigado. Obrigado, a Ju, Manda o link melhor, porque eu não começar, quero, ok, antes do começo. Bom, tem um monte aqui, tá gente, obrigado, se sobrar tempo no final, que legal, pelos comentários, obrigado pelo carinho de todo mundo, né, vamos voltar aqui pra, pra pergunta do Mark agora. Um segundo, Marque, eu falo que, depois de mais ou menos seis meses, um ano que eu comecei a fazer isso, eu falo que eu criei um radar de absorção de conteúdo. O que que é o radar de absorção de conteúdo? A minha cabeça, ela literalmente está configurada pra capturar histórias. Configurada. Eu tenho, eu vou lá, confesso com alguém, eu tenho um caderninho, aqui mesmo, já tem um, né, eu tenho um caderninho, eu vou anotando, eu tenho um Google Keep, né, que é de notas, que eu vou anotando, né, e sempre que eu acho um tema bacana, eu anoto ele, lógico, pra não interromper o que eu tô fazendo, depois eu volto lá e uso aquele tema pra escrever alguma coisa. Então, essa é uma das maneiras que eu utilizo pra produzir conteúdo. A segunda marca, a mais poderosa, é o que as pessoas colocam no meu colo. Todos os dias. Todos os dias eu recebo perguntas, não tem um dia que eu passe sem receber um comentário, uma pergunta, um depoimento, um desabafo. Todos os dias. E aí, alguém chega e fala, Luciano, ah, eu não consigo conversar com o meu chefe. Luciano, o meu chefe foi arríspido. Eu não sei, olha, eu tô com essa oferta, mas eu amo a empresa, mas a oferta é não pagar o dobro, o que eu considero. Então, eu recebo isso tudo por todos os ângulos. E aí, eu vou lá e eu escrevo alguma coisa a respeito. Poxa, legal, vou falar aqui sobre como comunicar melhor com o seu chefe, com o seu líder. Aí, depois que eu posto, eu leio os comentários. Depois que eu li os comentários, eu desci um nível, marque. Eu já tenho um conteúdo pra pegar aquele conteúdo que eu criei e rebuscar, sofisticar. Porque, na maioria das vezes, a pessoa coloca um comentário e fala, que perspectiva legal, eu não tinha pensado nisso. Isso é muito legal. Nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, eu preciso colocar um disclaimer, uma notinha ali. E quando eu passo por esse processo, um outro conteúdo nasce. E foi assim, e esse foi o processo. Esse é o meu processo criativo, anotar tudo, refletir sobre carreira, receber das pessoas e sofisticar o que eu recebo. Produzir para o ali, não, legal, tem a temática de lidar com o líder. Eu vou pegar essa temática e eu vou ter 50 perspectivas diferentes pelos comentários, pelos depoimentos, pelas respostas. Toda vez que eu posto algo, principalmente no Instagram, a Marque, ah, postei algo sobre, de novo, como tomar decisões. A pessoa vai lá e fala, nossa, Luciano, passei por isso, 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 fiz isso. Mais uma perspectiva que eu recebi. Então, meu processo criativo, ele tem, lógico, uma parte ativa minha e uma parte muito reativa em receber o que as pessoas me trazem. Então, por isso que eu falo, o livro me foi dado. Eu estou escrevendo aqui. E o Vogue, volume disso. Porque, cara, de novo, o Luciano responde, é quase o Luciano Huck responde, né? Você guarda, você não esquece, deixa para depois, você responde para todo mundo, porque esse é um tempo brutal. Entendeu? É você responder para as pessoas. Eu tento responder para todo mundo, Marque. Eu estou zerado no Instagram, no Instagram eu consegui responder todo mundo, tirando um bugzinho ou outro que acaba aparecendo às vezes nas respostas. e no LinkedIn eu estou com um backlog, com uma filhinha bem grande. Eu respondi tudo que eu recebi esse ano, mas tem muita coisa antiga, muita coisa... E você sabe como é o LinkedIn, né, Marque? Adoro, uma ferramenta incrível, mas para produtor de conteúdo é todo dia, montagem da cabeça. É duro. Então, não dá para baixar, não tem uma ferramenta, dá para categorizar. Então, é muito difícil, muito custoso. Então, eu tento, ultimamente eu tenho lido tudo, meia horinha por dia dá para ler tudo e nem sempre consigo responder, mas eu tento. Quando eu percebo que é importante, eu às vezes até troco algumas mensagens de voz com as pessoas. Quando é muito importante, eu falo, peraí, vamos explorar isso aqui com um pouco mais de profundidade. Sei lá, acho que não custa nada, sabe, Marque? Um minutinho, dois, pode significar... Sem dúvida, sem dúvida. O que eu queria te perguntar agora, um pouco em relação a o que fazer com esse livro. Por que eu estou te perguntando isso? Porque normalmente, quando a gente escreve um livro, especialmente neste caso de carreira, a gente dá um ciricutico de querer mudar. Eu sei que você tem um post muito sério no Facebook, há muito tempo você não vai sair, obviamente, mas, claro que, porra, você está lançando um livro, vem curso, vem palestra, como é que você vai desmembrar esse conteúdo, uma vez que... A gente sabe que o curso, que o livro é legal, mas as pessoas querem um segundo round, as pessoas querem uma extensão, as pessoas querem ter mais você perto. Você pensou nisso na hora de elaborar o projeto? É um projeto? É uma ideia, hoje em dia. Se você me perguntar, Luciano, o que vai derivar esse livro? Vai ser um infoproduto, um curso, vai ser grupos de mentoria? Não sei, eu tenho uma parceria com o pessoal da Meet Hub, também, que é onde eu dou mentoria, eu tenho poucos horários lá, mas eu dou mentoria, a mentoria paga, e a gente quer experimentar ali um mini grupo, talvez um grupo de 5, 10 pessoas, com a temática de carreira, utilizando os aprendizados do livro, algo que eu possa fazer por 2, 3 horas por semana e gerar valor para muita gente. Então, eu vou experimentar algumas coisas, mas quase ninguém sabe disso, tá, Marcos? Acho que a editora sabe disso e a pessoa que trabalha comigo. Eu fiquei muito na dúvida sobre o meu primeiro livro, porque eu não escrevo só sobre carreira, eu escrevo muito sobre liderança também. Então, eu fiquei muito na dúvida desse que eu escrevi sobre carreira, o primeiro livro sobre liderança. E agora que eu acabei o livro sobre carreira, é lógico, agora eu vou investir energia nele para levar o livro para as pessoas. Eu acredito, do fundo do meu coração, Marcos, que esse livro pode ajudar muita gente. Não importa a sua prioridade. Com certeza. Trazer novas perspectivas, novas ideias, novas ações. Eu realmente acredito nisso, do fundo do meu coração. Então, eu vou trabalhar muito para entregar esse livro agora, mas a próxima etapa talvez seja o próximo livro, o livro de liderança, que já estou com um monte de ideia. Ontem eu estava no chuveiro, falei, nossa, que ideia boa para o título do livro. Nossa, que ideia boa para estruturar. Então, eu estou com muita vontade de começar a executar o segundo, mas provavelmente vai ser lá para o meio do ano que vem ou final do ano que vem. Quem acompanha você costuma ver o quão bom pai você é. Pinta as unhas, mostra as suas pernas, vira e mexe estar com a tua filha. Ela tem quantos anos? Olivia tem quatro anos. Quatro anos. O que você aprendeu com a Olivia que você aplicou nesse livro? Nossa, Mark, muita paciência. Primeira coisa, acho que ela me ensinou, as pessoas me têm como um cara zen. Isso não podia ser mais longe da verdade, Mark. Eu apareço calmo, mas eu sou intenso em muitas coisas. Eu me tenho melhorado muito. Então, ela, não adianta, uma criança também tem filhos, você sabe como funciona isso. Ela me ensinou a ter muita paciência. Só que uma coisa, Mark, que eu sempre faço um paralelo entre ela e o livro, são dois. Um, a nossa capacidade de aprender coisas diferentes. De se adaptar. Ah, ela viciou num desenho, percebi que começou a fazer mal ali, intelectualmente, isso aconteceu de verdade. Ela viciou lá no desenhinho, percebi que não era muito legal. Vou tirar. Ah, meu Deus do céu, morreu. Arrancou a roupa, me arranhou. Parece o fim do mundo. No outro dia, nem lembrava. A gente pode fazer uma capacidade de adaptar. E não só isso, desde pequenininha, quando ela estava começando a andar, eu sempre fui muito participativo, tá, Mark? Muito participativo. Estava lá na criação dela, adoro, gosto de passar tempo com ela, é uma pessoa incrível de se conversar. Mas quando ela estava aprendendo a andar, ela caía o tempo todo, caía, caía, levantava, caía, levantava. E ela olhava para mim e falava, filha, caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. E chegou um dia que ela caiu, ela olhou para mim e falou, papai, caiu, levanta, né? E sorriu. Isso é a vida. A vida é sim. Lógica, está caindo ali literalmente. Só que na nossa carreira, quantas vezes a gente não cai, Mark? Levanta. Tem um monte de coisa legal que vai acontecer. Eu já tive momentos na minha vida, Mark, que eu caí, quando eu estava no wall, que eu tentei uma vaga, não consegui. Pô, fim do mundo. Nossa, chorei no banheiro. Fim do mundo, como assim não conseguia essa vaga? Uma confusão que deu no processo seletivo. Não ter conseguido aquela vaga que para mim foi o fim do mundo e me permitiu entrar no Google e ter uma carreira absolutamente brilhante lá dentro. E tantas vivências que eu não sei nem numerar aqui. Então, poxa, caí ali, levanta. Tem tanta coisa melhor no mundo. Caiu, está brincando, levanta. Vai ter coisa legal, vai ter brincadeira legal, vai ter projeto legal, vai ter um emprego, quem sabe, bem melhor do que você tem hoje. Então, acho que ela me trouxe isso e isso, inclusive, foi para dentro do livro. Tem muita gente desempregada que está no LinkedIn. E o LinkedIn, ele tem uma questão muito cruel, como qualquer rede social, que é uma questão de comparação. As pessoas ficam se comparando o tempo todo. Ah, esse aqui está ótimo, esse aqui não sei o que lá, a vida desse, a vida daquele, porque é óbvio que as pessoas não vão colocar que tiveram dor de barriga, que está cheio de boleto, que está com a unha encravada. Isso não é assunto, porque o assunto é a parte boa. O que você diz para as pessoas quando elas realmente estão desesperadas? Porque eu vi aumentar na minha caixa postal do LinkedIn relatos desesperadores, assim. É desesperador para quem fala e desesperador para quem lê. Já tive relato de suicídio, assim, da pessoa dizer, olha, eu vou me matar e eu tenho que fazer um papel ali de CVV, Centro de Valorização da Vida. Imagino que você também receba isso. O que você diz para uma pessoa que está desesperada, como é que você aborda essa questão? Como é que você encamina? Mark, é muito importante o que você falou agora. Principalmente, eu já vi dois ou três produtores de conteúdo também que estão aqui nos comentários, dando oi para a gente. Eu vou abrir aqui. Nossa primeira responsabilidade é entender o que aquilo significa de um ponto de vista técnico. Então, quando alguém vai lá e fala, Luciano, eu vou me matar. Eu não sou um profissional treinado para fazer aquilo. Então, eu separo muito bem. Eu tenho até umas respostinhas prontas, CVV, ajuda e tudo mais. Fala, olha, eu não tenho treinamento para te ajudar. Liga para esse número, procura essa ajuda, procura um familiar, toma cuidado. Então, se é um caso ali que claramente requer uma atenção de um profissional de saúde, eu separo um ponto de vista. Eu acho que é muito perigoso, muito perigoso você crescer no seu ego e falar, não, não, eu sei lidar com isso aqui, vou falar umas duas, sabe? Então, a primeira coisa que eu faço é separar isso e colocar ali na caixinha certa. Depois disso, Mark, Mark, duas coisas, ouvido e ferramenta. O que é ouvido? Eu escuto, vou lá, poxa, sinto muito, imagino como pode ser difícil para você, força, as coisas vão mudar e ferramenta. Então, qual é a ferramenta que a pessoa precisa? Tem um monte de ferramenta. Então, por exemplo, uma pessoa me procurou outro dia, Luciano, 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 eu não consigo, eu não consigo me recolocar, eu consigo em entrevista, eu não consigo, o que eu estou fazendo de errado? Eu tenho uma aula aberta no YouTube, que é carreira, narrativa, desculpa, currículo, narrativa e networking, que eu chamo que são os três pilares da empregabilidade. Eu falei, olha, assiste essa aula com carinho e presta atenção na parte de narrativa. Ela foi lá e fez isso. A Regina está perguntando aqui, quantas horas você dorme por dia em média? Eu vou responder já. E aí, ela voltou, depois de um tempo, falou, Luciano, você mudou absolutamente a maneira como eu vou para uma entrevista. Eu nunca pensei em criar uma narrativa sobre uma história profissional e ela conseguiu se recolocar depois, depois de uma vez, duas ou três. Então, a situação de ferramenta, o que adianta a gente mandar duas, três frases de efeito e aquilo não servir para nada? Ferramenta, criação de plano B, como ir bem em uma entrevista, como se portar, como ter uma boa comunicação, é isso. E quem perguntou, cadê? o Alexandre? Você está vendo nos comentários, né? O Alexandre, vou dizer um negócio, o Alexandre, vou dizer um negócio para você, o nome dele é assim, é Derruba Apresentador. Alexandre Augusto, daí, tudo bem, Sixlach, Karamaski. Pô, é um híbrido de polonês ou húngaro ou italiano, é isso, Alexandre? Ele pergunta, quantas horas você dorme por dia? Eu adoraria dormir oito, nove horas, mas eu não consigo mais, não sei, Marcos, aconteceu com você, quanto mais velho eu estou ficando, eu tenho dormido ultimamente uma média de seis horas e meia, sete horas. Não é porque, ó, Marcos, muito importante, tá? Por favor, não é porque estude e trabalhe enquanto eles dormem, não é por isso, porque eu não consigo, porque eu adoro dormir, eu queria dormir oito horas, tá? Mas eu não, eu durmo seis horas e meia, sete horas, não por opção, porque é o que o meu corpo tem necessitado, até os meus quarenta e dois eu dormia oito horas e meia todos os dias. Depois dos quarenta e dois, eu dormia oito horas e meia, polonês e italiana. Ô, Alexandre, é de onde esse sobrenome, Seixlac? Gente, o que é isso? É húngaro? O que que é? Polonês e italiana. Não, é caramás que é italiano, mas Seixlac não, cara. Polonês e italiana. É polonês e italiana. ele tá zoando, eu falei que era polonês e italiana. Eu quero ver de onde ele é mesmo. Ô, Luciano. E aqui, acho que você não tá conseguindo ver também os comentários do YouTube, né? Que a gente tem que misturar. Só no... Francisco, parabéns pelo lançamento. Obrigado, Francisco, de verdade. A Carol aqui falando que também tem um filho de quatro anos, então você me entende. Aqui, a produtora de conteúdo, Kelly, coach fantástica. Aqui a próxima live, Marcelo, obrigado. Aqui, Carlos Oca, Currículo Narrativa e Networking, é isso aí, amigão meu também, muita gente aqui. Currículo Narrativa e Networking, CNN, é isso? É, uma ferramenta importantíssima, vão lá no meu canal do YouTube que tá lá. Mas, Marques, desculpa, se tinha feito outra pergunta. Imagina, o Davi Brasil tá dizendo o seguinte, gostei das perguntas, estou com 39 anos, mas sou de TI, tamo junto, Luciano. Ninguém consegue, eu não sei como as pessoas dormem, eu nunca vi isso. Eu durmo seis horas, mas ainda tem meus filhos que vêm na cama pra dar uma atrapalhada. Olha só, Currículo Narrativa e Networking, também conhecido como CNN pros íntimos, né? Luciano, pra falar do teu livro, eu vou te dar uma sugestão pro teu terceiro livro. Então, o primeiro é sobre carreira, o segundo é sobre liderança, e o terceiro são as pessoas, os cases, de pessoas que se recolocaram por conta dos teus conselhos. O que que fez essas pessoas se recolocarem graças aos teus conselhos? O que que elas aplicaram em termos de metodologia? E aí você, ó o Luciano já, ó, processando, ó, beleza, já tá anotando. O que que essas pessoas fizeram? Na verdade, Marque, não é, o meu foco não é recolocação, tá? Não é nem uma área que eu vou explorar. Deixa eu te falar onde eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando as pessoas, elas têm uma mudança de mindset. É isso, isso pra mim é uma conversão, uma mudança de mindset. E pode ser uma entrevista, pode ser que a pessoa, poxa, eu nunca pensei que a minha história profissional precisa ser uma narrativa. As pessoas esquecem que a gente, que nós somos contadores de história, Marque, que é assim que a gente evoluiu na história da humanidade. E que a entrevista nada mais é do que contar uma história, né? Então, quando as pessoas mudam o mindset, eu deixo de contar uma outra história, essa não tá no livro. Uma pessoa me procurou, a gente começou a conversar, e eu falei, poxa, fez mentoria comigo, a gente conversando, falei, tô super bem no meu trabalho, imagina, não preciso fazer entrevista. Não, não tem nada a ver com estar bem no trabalho. Todo profissional precisa testar sua empregabilidade, saber o valor, seu valor no mercado. Isso não tem nada a ver. Você pode continuar gostando do seu trabalho, participar de um processo ou dois, ou só conversar com o recrutador, entender o mercado. Não, mas nossa, eu vou me sentir traindo a empresa. Olha a armadilha, olha, pré-conceito, vou trair a empresa. Trair a empresa, Marque. Parece que é uma pessoa, não tem nada de traição. Essa pessoa me mandou uma mensagem dois meses depois, depois do processo de mentoria. Ele falou, Luciano, era assim, você não vai acreditar. Era o título da mensagem. Eu falei, Luciano, cara, eu liguei lá, me ache no LinkedIn, bati uns papos, participei de um processo, me fizeram uma oferta de negar. Não era nem financeiro, financeiro era bom também de um projeto. Cara, o projeto dos sonhos que eu queria fazer na empresa que eu estou hoje, não tinha como negar, eu troquei de emprego. Cara, pode dar risada. E o que é isso, Marque? É mudança de mindset. Então, as pessoas acreditam que, nossa, se eu falar com alguém, com o recrutador, eu estou traindo a minha empresa. Não! Pelo amor de Deus. Você não está trazendo a sua empresa, você está se descobrindo como profissional, você está vendo o seu valor. Você precisa entender quem é você, sempre, o tempo todo. A nossa relação com o nosso empregador atual é finita, ela vai acabar eventualmente, cada vez mais rápido. Então, a gente precisa quebrar essas ideias pré-concebidas. É isso que eu gosto. Quando as pessoas leem o que eu escrevo, conversam comigo, elas falam, opa, por que eu nunca vi isso? Parece que é tirar um véu da Feditora e Dallas. Cara, então, olha que coisa maravilhosa. Já temos um terceiro livro de Luciano. Vai se chamar Você Não Vai Acreditar, e vai ser sobre cases de pessoas que conseguiram mudar a sua mentalidade, olha ele anotando, o Ratão, depois você me coloca aí no prefácio, tá? De pessoas que se recolocaram e que tiveram uma mudança de mentalidade a ponto de voltar. E vai se chamar Você Não Vai Acreditar. Não é maravilhoso? Incrível. Eu vou ser seu agente. Eu vou ser seu agente. E o livro traz muito disso, tá? O livro não é focado nisso, mas ele traz muito nisso. E é isso que eu incentivo durante todo o livro, Mark. É uma mudança de mindset. Eu não quero que as pessoas saiam chutando o chefe, largando o emprego. Não. Eu quero que elas entendam que existem outras perspectivas com relação ao âmbito dela. Então, peraí. Poxa, eu estava olhando para uma dimensão e tem mais seis escondidas. Eu quero desesconder. Eu quero trazer luz para aquelas dimensões. Essa história que a gente acabou de falar. O mito de que eu não posso participar de um processo porque eu estou traindo um empregador. E vai lá e descobre que existe um mundo. A gente, no nosso ego, a gente olha e fala não, esse grão de areia é tudo que existe no mundo. E alguém vai lá e mostra que a praia se enlouquece. Você fala uau, o que eu estava perdendo? Pergunta. Antes da pandemia, antes, quando o mundo era mundo, você chegou a se encontrar com essas pessoas? Por exemplo, você chegou a ter esse feedback ao vivo, por exemplo? Ou essas ajudas que você deu, alguém te cruzou? Óbvio, você não é um instagramer, nem um youtuber e tal, mas, porra, você tem 350 mil seguidores e como a gente é muito parecido, eu posso dizer que você é um cara bonito e reconhecido nas ruas. As pessoas te agradecem pessoalmente? Você já cruzou com alguém aeroporto e a pessoa parou e conversou? Tem disso? Ó, vou fazer aqui, vai lendo aí enquanto eu falo, tá? Dá. Eu permito a ajuda. Tem de tudo, Mark. Tem gente que fez questão de me pagar almoço, eu ganho livro, eu ganho presente, eu ganho comida e, sim, antes da pandemia, algumas pessoas eu me encontrava também. Quando eu tinha tempo, eu chamava para o almoço, só que você precisa entender, Mark, que eu não faço só isso nas redes sociais. Existe um sendo profissional que está ali, sempre esteve rodeado ali de dezenas ou centenas de pessoas. Então, eu venho fazendo isso durante toda a minha carreira profissional. Foi ali que eu me descobri, eu só maximizei, quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu passei a produzir, lógico, alcancei mais pessoas, mas eu sempre fiz isso. Então, eu sempre tive esses depoimentos perto de mim, próximo, de pessoas que trabalhavam comigo e, lógico, de quatro anos para cá, de muita gente fora também. Outro dia, a gente estava lá, isso foi muito engraçado, a gente estava na reunião da firma, a gente tem lá a reunião da firma toda quinta-feira. Então, a gente tem um espaço para as pessoas novas se apresentarem. A pessoa, Luciano, cara, eu só estou aqui por causa de você. Eu vi você escrevendo lá, falei, se você trabalha nesse lugar, esse lugar deve ser incrível. É esse tipo de coisa que, poxa, que legal. Porque tem que ser assim, cara. O mundo profissional não precisa ser uma desgraça, Marcos. Tem que ser melhor. Antes, então, do Luciano Responde, você tinha o arroba Luciano Trabalha. É isso? Ainda tem, ainda, viu, cara? O Luciano Trabalha. O Trabalha Respondeu. Teve uma chamada que você colocou aqui, queria que você colocasse de novo, de uma colega tua, onde está? Júlia ou Juliana? Juliana. E tinha respostas suas e hoje em dia ela trabalha junto com você. Não, talvez não na tua equipe aqui. Juliana Vieira, mudei meu mindset, minha mentalidade, para a Tech Company, depois que eu me inspirei no Luciano Responde. Hoje, eu tenho a sorte de trabalhar na mesma empresa do que ele. Cinco estrelas. Que beleza. Está vendo? Cinco estrelas. legal. Luciano, o trabalho do líder é formar outros líderes. Como é que você se vê daqui a cinco anos? Você vai continuar, tirando a parte corporativa, que eu acho que é muito indelicado da minha parte, ficar perguntando se você vai continuar no Facebook ou não. Mas, por exemplo, você se vê como mentor ainda, você se vê como escritor. Como é que você encara esses teus 50 anos? Legal. Gostei da pergunta. Eu, eventualmente, não preciso esconder isso de ninguém, tá? Eu falo que a empresa que eu trabalho é tão fantástica que a gente pode ser até sincero e honesto com relação aos nossos planos pessoais. Eu me vejo, sim, em algum momento, fazendo uma transição de carreira. Eu sempre vou produzir conteúdo, eu sempre vou fazer alguma coisa na área de mentoria, mas uma área que me chama muito a atenção, Mark, é o que eu falei que é o meu potencial segundo livro, que é a liderança. Por quê? Muito dessa frustração, desse sofrimento que acontece no mundo corporativo é por falta de treinamento de liderança. Eu fiz uma consulta com algumas centenas de pessoas, Mark, que eram líderes com X anos de experiência, perguntando se eles recebiam algum treinamento da empresa para serem líderes. Só 43% recebia. Ou seja, as empresas só... Lógico, a gente pode ter ali uma... Pode variar um pouquinho dependendo da indústria, etc., mas eu tenho certeza que é a minoria. E não só isso. Muitos desses treinamentos, isso eu sei pelas mentorias que eu faço com líderes, insuficientes e rasos. Ou seja, não é ensinado como é que faz, dá um feedback, como se comunica, frequência de 101, setar uma prioridade, como delegar com eficiência. Os líderes não são treinados, Mark. Existe uma percepção que você chegou numa cadeira de liderança, agora se vira, nos 30, você sabe tudo, tem todas as respostas, não é assim. Então, existe uma oportunidade absolutamente gigantesca no mercado de falar, olha, vocês precisam treinar os seus líderes porque o mundo está mudando e os talentos não vão mais ficar no lugar que tem um chefe bosta. Não vão. Desculpa aqui o francês, mas não vão. Eles querem líderes que inspirem, que sabem conversar, que são transparentes, que sabem comunicar e que os ajudem a crescer. É isso que um líder precisa fazer. Então, eu tenho certeza que em algum momento no futuro, Mark, eu vou atuar com um pouquinho mais de intensidade nessa parte de liderança. Eu já faço hoje, eu sou conselheiro da Escola de Líderes, que é um projeto de uma empresa chamada Beta, uma escola mesmo de liderança, a gente está com uma ou duas turmas ali por uma turma cada um, dois meses, vai fazer uma pausa agora, está crescendo bastante para trazer exatamente esse conhecimento que está faltando no mercado. Para a gente ir encerrando, então, eu queria entender o seguinte, muitos se falam ou muitos falam que você inspira, mas eu queria saber quem, fora eu, inspira você no teu dia a dia, quem você lê, fora eu, quem você escuta, fora eu, quem você enxerga no espelho, fora eu, quero saber o seguinte, fora de brincadeira agora, aproveita também para contar para a gente quem são as pessoas, as mulheres, homens, que você lê, se você escuta podcast, ou seja, como é que você se nutre em termos de, como é que eu posso te dizer, de informação mesmo. Boa. Eu, eu atualmente estou apaixonado por dois produtores de conteúdo, Mark, inclusive eu escuto podcast dos dois, um deles é o Simon Sinek, que eu adoro. Ele tem um podcast, ele tem um podcast, ele tem, o Simon Sinek, ele tem, eu até fiz uma live, aquele jogo infinito, sobre um dos livros dele, que é um conceito muito legal, e eu gosto da simplicidade dos insights que ele traz. Ele é muito bom. É muito legal, ele tem lá um podcast que ele traz alguns convidados, eles estrinham ali alguns assuntos, muito legal, gosto bastante. E o segundo é o Adam Grant, que eu falo que eu nunca vi. Ele faz o TED, ele faz? Ele tem TED, ele produz conteúdo no LinkedIn também. O Adam Grant não tem um podcast para o TED? Não tem isso? Ele tem vários, ele tem o City, o que eu escuto é um que é patrocinado pelo Citibank. Ah, então é outro. Pode ser que ele tenha, ele faz um monte de coisa. E eu falo que o Adam Grant, ele tem um poder que é algo que eu tento, que é sintetizar o conhecimento no menor espaço possível. Se você perceber, ele não escreve textos longos no LinkedIn, são pensamentos de um ou dois parágrafos. Ah, no LinkedIn sim. E você explode, explode a tua cabeça, como que o cara colocou tanta coisa em dois parágrafos? Não dá para acreditar, tem mais ensinamento aqui do que em muitos textos de dez páginas. Mas eu acho que o Mingo caminha para isso, não caminha? Assim, para a gente ter uma questão mais sintética, mais precisa. Você vê, você trabalha muito isso, não? Ele explora, eu exploro um pouco isso também. Eu tenho os dois lados, eu escrevo um pouquinho mais, se é para a HSM, por exemplo, eu vou alongar um pouco mais, algumas outras parcerias, ou mesmo na newsletter que eu estou agora no LinkedIn, eu tento trazer um pouco mais de conteúdo. Mas eu gosto também de isso. Por isso que eu falei, eu admiro muito ele, porque ele faz isso com maestria, eu estou aprendendo. É que é sintetizar uma ideia. E por quê? Ah, mas tem pouco conteúdo. Não é nem essa questão, Marque. É o que ele te faz pensar com aquele pouco, com aquele pouco de texto. O que ele te faz pensar? É o nível de persuasão, você diz. Ele te faz refletir, ele te dá um negocinho, uau, puxa, nunca tive sabido nisso, o que tem mais aqui? Então, deixa eu aprofundar. Ele te faz, ele não aprofunda para você, ele te faz aprofundar. Ele te traz ali o gancho. Eu vou dar uma procurada, porque eu gosto muito desse texto mais sintetizado, e eu vejo que é realmente uma questão, falta isso, falta isso, de pessoas que façam a gente pensar. Você me falou de quem você escuta, mas eu quero saber assim, quem você segue, por exemplo, que você gostaria de citar aqui? Eu sigo todo mundo, Marque, na verdade, não tenho os meus prediletos, não. Eu tenho alguns gringos, o Adam e o Simon Sinek, eu sigo lá no LinkedIn, que eu acho muito interessante, mas eu sigo você, eu sigo o Richard, eu sigo a Kelly, eu sigo a Eli, eu sigo a Dal, eu sigo todo mundo que está ali produzindo conteúdo no LinkedIn, eu sigo. E eu tento consumir, escrever, eu não gosto, eu nunca fui assim, nunca fui aquela pessoa que falou assim, ah, deixa eu pegar o Simon Sinek, agora é só isso, 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 eu aprofundar, não, eu gosto de um pouquinho de cada, eu gosto de abrir, eu gosto de absorver, algumas coisas eu vou um pouco mais a fundo, o Simon Sinek é um que eu explorei bastante, mas parei também, agora já estou em outros aleatórios, eu gosto, eu acho que o conhecimento não é monopólio de uma ou duas pessoas, ele está em todos os lugares, basta saber olhar. Conheço, conheço não, concordo. Para a gente encerrar, então, a gente está falando de um livro, me ajuda aqui, que ele está na pré-venda, é um livro que as pessoas, não vou fazer a pergunta idiota, onde a gente encontra, porque vou ouvir do tipo na livraria, mas eu queria entender o seguinte, quando ele chega às prateleiras, quando ele começa a ser liberado, e onde, aí sim, qual é o link, é a Amazon, conta um pouco aí da parte prática. Boa, legal, Mark. Por incrível que pareça, Marketplace é muito mais ativo para vender livro do que livraria hoje, então, se você quer jogar no Google hoje, seja egoísta com a sua carreira, Luciano Santos, está lá no Submarine, na Americana, Shoptime, está na Livraria da Vila também, na Martins Fontes, em vários lugares você encontra o meu livro. Se você quiser degustar o primeiro capítulo, está passando aqui embaixo do nosso vídeo, lucianoresponde.com.br, vai ter lá uma chamada para o livro, você pode baixar, ler o primeiro capítulo e entender um pouquinho mais a fundo tudo o que a gente tentou falar até agora. O que a gente está fazendo hoje é só um pré-lançamento, é só um esquenta, Mark, porque o lançamento eu quero fazer com gente, eu quero fazer com pessoas ao meu redor. E a gente está... Porque aglomerar, é isso, né? Então, ótimo, aglomerar, aglomerar, com respeito, lógico, com máscara, mas se tudo der certo, vai ser em algum lugar aqui em São Paulo, ou por volta do dia 15 a 17 de novembro, provavelmente dia 15 de novembro, desculpa, 15 é feriado, provavelmente 16 de novembro, em alguma livraria aqui em São Paulo, a gente está negociando duas, assim que eu souber, eu vou divulgar isso amplamente nas minhas redes sociais. Muito bom. Cara, queria te agradecer demais pela confiança, queria te agradecer demais pelo carinho, você sabe que é um cara que eu respeito muito, gosto muito, e eu quero desejar toda a sorte do mundo nesse teu projeto, e mais esse projeto que vai ajudar tanta gente. Então, eu te agradeço, um beijo para a Olivia, para você, e muita sorte, muita fé, para que você possa seguir inspirando, ajudando as pessoas, Luciano ajuda, Luciano responde, Luciano trabalha, e agora Luciano escreve. Então, parabéns, tá meu irmão? Obrigado, obrigado Mark, gente, quem não conhece o Mark e não segue o Mark, está lá, arroba MarkTawil, está lá no LinkedIn também, conteúdo ótimo, o Instagram dele, nunca vi tanta interação, tanto engajamento, é um cara incrível, que eu gosto. Você sabe, mas você não quer, você sabe disso, já te falei disso, já reclamei com você disso. Para conversar disso, tá? Gente, um beijão para todo mundo, obrigado. Valeu pessoal, até logo. Tchau.